Hoje no Saber Direito o assunto é licitação, pregão e pregão eletrônico. Quem te explica tudo sobre a matéria é o especialista em administração pública Franklin Andrejanini. No curso ele ensina as finalidades, características e regras de cada uma das modalidades. Assista agora no Saber Direito. Olá, nesse último bloco, dos cinco blocos que já trabalhamos, vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos. No primeiro bloco, trabalhamos a ideia básica da licitação, os conceitos fundamentais, os princípios, etc. No segundo bloco, falamos de como o pregão tem ajudado a administração pública na ideia de economizar. No terceiro bloco, falamos sobre o pregão eletrônico e a importância dele na agilidade das compras e no aumento da concorrência, visto que é uma modalidade virtual. As pessoas podem participar dessa licitação pelo meio eletrônico, pela internet, como por exemplo, o sítio do Comprasnet. E, como quarto bloco, falamos das situações em que não há competição e mesmo assim haverá compra. As situações de dispensa, as situações de inexigibilidade. E agora, nesse bloco, falaremos sobre as contratações públicas de uma forma geral. Lembrando que esse curso é um curso de licitações com ênfase em pregão e pregão eletrônico. Para nós podermos falar em contrato administrativo, não tem como começar esse bloco sem falar sobre o artigo 54 da Lei 8666. O artigo 54 inaugura a matéria contratos administrativos. E esse artigo, por ser tão importante, ele traz alguns pontos bastante peculiares que você tem que tomar cuidado. O artigo 54 diz o seguinte, leiamos. O que que isso significa? Primeiro ponto, o contrato administrativo, que é o contrato que trata a Lei 8666, primeiramente ele é regido, óbvio, pelas suas cláusulas, como qualquer contrato. Segundo ponto, se as cláusulas não resolverem o problema desse contrato, eu deveria utilizar os preceitos do direito público. Já temos aqui uma grande diferença entre um contrato administrativo, que é um contrato público, dos contratos privados regidos pelo direito civil. Nos contratos privados regidos pelo direito civil, nós temos a ideia da igualdade entre as partes. Porque se houver uma cláusula que dê um direito a uma parte em detrimento da outra, essa cláusula é nula de pleno direito. Precisamos manter a igualdade. Mas, no contrato administrativo, não. Porque o contrato administrativo, ele regula pela cláusula do contrato e pelo preceito do direito público. E quais são os três preceitos, vamos falar de dois preceitos, mais importantes do direito público para fins do contrato? Supremacia do interesse público sobre o privado, em disponibilidade dos bens e do interesse público. O que isso significa? Significa que, num contrato administrativo, nós podemos ter desigualdade. Desigualdades essas que nós chamamos hoje de cláusula exorbitante. Então, o contrato administrativo já começa aí, sendo diferente do contrato privado, propriamente dito. O contrato administrativo é regido, primeiramente, pelas suas cláusulas e pelos preceitos do direito público. E aí, o artigo 54 traz uma palavra bastante curiosa. Aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos. Você fala, o que é isso, Frank? Olha o raciocínio. Eu tenho um problema com o contrato administrativo. Como que eu resolvo? Cláusula do contrato. Não consegui resolver com a cláusula? Preceito do direito público. Não consegui resolver, vou utilizar de forma o quê? Supletiva o direito civil. Porque lá no direito civil eu tenho uma teoria geral dos contratos. Então, ele fala que, em terceiro lugar, eu vou utilizar de forma supletiva os princípios da teoria geral dos contratos que está no direito civil. E se isso não resolver, eu vou utilizar quaisquer disposições do direito privado. Então, voltando, o contrato administrativo, ele é regido primeiro pelas suas cláusulas, preceitos do direito público. Se isso não resolver o problema, supletivamente, princípios da teoria geral dos contratos e disposições do direito privado. Então, em suma, o que nós temos aqui? O contrato administrativo, ele é regido pelo direito público e supletivamente pelo direito privado. Olha que coisa curiosa para fim de prova. Contrato público pode ser regido de forma supletiva pelo direito privado. Ficou claro, então? Ótimo. Segundo ponto da matéria de contratos. A administração pública pode celebrar duas categorias de contratos. Ela, por regra, celebra o contrato público, o contrato administrativo, que é o contrato típico da administração. Mas a administração pública, em algumas situações, também pode celebrar outro tipo de contrato. Então, eu quero enfatizar o seguinte. Quais são os contratos que a administração pública celebra? Em regra, contrato administrativo, excepcionalmente, contrato privado, contrato civil. Como assim, Frank? Nesses contratos, a administração pública sai do seu pedestal, da supremacia, e fica praticamente no mesmo patamar que o particular. Por exemplo, a administração vai comprar uma casa. Então, está lá, vai fazer o metrô, e aí, ao invés de desapropriar de cara, que demora muito o procedimento de apropriação, a administração resolve comprar, faz uma proposta. Olha, a gente precisa fazer uma estação de metrô aqui, onde é a sua casa. Quanto que você vende? Ah, vou vender por 2 milhões de reais. Uma casa grande, 2 milhões de reais. Beleza? Beleza, vamos fechar o negócio. Fechou o negócio, perceba, eu tenho que celebrar um contrato. Contrato de compra e venda de imóveis é um contrato civil. Poder público sai da sua potestade pública, fica praticamente no mesmo patamar que o particular. E a cópia daquele contrato, e aquele contrato, não é celebrado na administração. É celebrado no cartório. Assim como qualquer contrato que a administração faça, que envolva o quê? Seguro de vida, financiamentos bancários. Todos esses contratos, ou quando a administração é usuário de serviço público, energia elétrica, telecomunicação, internet, são contratos o quê? Privados. Mas lembrem-se, esses contratos privados não são a regra, eles são a exceção. A regra da administração pública é celebrar contratos administrativos, contratos típicos, contratos públicos. Mas eu já cito de cara, perdão, esse primeiro momento, essa exceção, para você lembrar que o poder público também celebra contrato privado. Agora vamos para a nossa matéria. O que é o contrato administrativo? Contrato administrativo, gente, nada mais é do que aquele contrato que o poder público age como Estado. Ele está ali com toda a sua potestade jurídica. Ele está ali com a supremacia, com a imperatividade. E se você não conhece os contratos administrativos, você vai lembrar aqui. Quando você ouviu falar em concessão de serviço público, permissão de serviço público, gerenciamento de obra, execução de obra, prestação de serviço, terceirização, são contratos administrativos. Contratos onde o poder público se protege, contratos onde o poder público coloca ali suas cláusulas exorbitantes, podendo alterar, rescindir, etc. Isso é a regra. E esses contratos possuem algumas características, características importantes. Primeiro lugar, esse contrato presta bastante atenção nesse termo. Ele é intuito persona. Intuito persona. O que significa isso? É um contrato celebrado em razão da característica de determinada pessoa. E que característica é essa? Contrato intuito persona, aquele contrato celebrado com aquele cara que venceu a licitação. E como que a gente chama o indivíduo que venceu a licitação e foi declarado vencedor? Adjudicado. Esse é o termo. Adjudicado é o indivíduo que venceu a licitação e foi declarado como vencedor. Esse contrato administrativo só pode ser celebrado com esse indivíduo, com essa pessoa, porque ele venceu a licitação. A não ser que não tenha ocorrido uma licitação. Pode ter uma situação de inexigibilidade, de dispensa de licitação, de licitação dispensada, não sei. Mas, se houve, é o adjudicado. Se não houve licitação, eu tenho que explicar por que eu escolhi aquele indivíduo ali. As características que levaram àquela escolha. Primeira característica do contrato administrativo. Segunda característica. O contrato administrativo é um contrato de adesão ou chamado contrato adesivo. O que significa isso? O contrato adesivo, basicamente, é um contrato em que a administração pública elabora todo o seu teor e o licitante não pode alterar o teor do contrato. A administração elabora e ao licitante adjudicado compete apenas o quê? Aderir ou não aderir. Qual é o problema? Nós temos uma divergência de conceitos aqui. No direito civil, no direito civil, contrato de adesão é aquele contrato previamente fabricado onde a liberdade do aderente se limita à aceitação. Ele aceita ou não. Beleza? Chego num cursinho, numa escola, não gostei do contrato, vou embora. O problema é que eu estou no direito público. E o direito público não é bem assim. Quando você vai participar de uma licitação, o que você tem que lembrar? No dia da publicação do edital, anexo a ele, é publicado todos os documentos que a gente chama de instrumento convocatório. E um desses documentos é a minuta do contrato. A sua obrigação é analisar aquele edital, analisar aquele contrato e verificar se você concorda ou não com ele. Porque uma vez que você entrou no procedimento e foi habilitado, você disse, concordo, aceito, quero participar dessa licitação. Então, eu não posso, ao terminar a licitação, descobrir que eu não quero celebrar aquele contrato. Então, mesmo sendo um contrato adesivo, você já teve sua aceitação tácita no momento da habilitação. Ficou claro isso? Ótimo. Próxima característica. Formalidade. Os contratos administrativos são celebrados, em regra, na sede do órgão que promoveu a licitação. Essa sede vai ficar, então, com uma cópia numerada daquele contrato, onde ocorre o processo licitatório. Esse contrato, em regra, é escrito, formal, e todos aqueles procedimentos da administração pública. E ele não pode ser gratuito. E, em regra, a administração não celebra contratos verbais. Ponto. Em regra, a administração não celebra contratos verbais. Tem exceção, professor? Sempre tem. Nós temos uma situação, dentro da Lei 8666, que é um contrato de pequeno valor. Um contrato de pronto pagamento. Esses contratos de até R$ 4 mil, utilizam documentos mais simples, como nota de empenho, cheque administrativo, ou outro meio hábil. Que é possível fazer alteração. Trocar. Quando eu tenho uma contratação de até R$ 4 mil, utilizando os documentos mais simples, como a nota de empenho, eu chamo esse procedimento de contrato verbal. Aí você fala, ué, Frank, mas o contrato verbal não é verbal, oral? Não. No direito civil, o contrato verbal é aquele contrato que você faz com o flanelíquo do seu carro. Cara, dá um grito de longe, bem vigiado. Se você fizer ok, celebrou o contrato verbal com ele. Não tem nada escrito, mas tem um contrato. Ficou claro? Se ao retornar, você ter dado joinha e não fazer a contribuição esperada da contraprestação do serviço, ele pode aplicar uma punição. Tranquilo? Então, lembrem-se. Na administração, existe contrato verbal, mas o contrato verbal da administração sempre tem alguma coisa escrita, apesar de ser um documento mais simples, mas é um documento escrito. E tem um limite de valor de até R$ 4 mil. Ok? Vamos então para a nossa primeira pergunta do bloco. Os contratos públicos são regidos só pelo direito administrativo? Contratos públicos são regidos só pelo direito administrativo? O que a gente aprende com o artigo 54? Não. Contrato público, em regra, é regido por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. Mas ele também pode utilizar de forma supletiva os princípios da teoria geral dos contratos, que fica lá no direito privado, lá no direito civil. Assim como, se for necessário, qualquer disposição do direito privado. Isso é muito interessante para fim de prova. Porque o contrato administrativo, por ser público, você fala, são regras públicas. Mas o artigo 54 fala, olha, eu posso utilizar disposições do direito privado. E eu confesso para vocês que no dia a dia, na prática, no realinhamento de preços, nos recursos administrativos, na hora de questionar uma conduta da administração, a gente usa muito mais o direito civil do que a própria lei 8666. Tranquilo? Continuando então, gente. Olha só. Falamos, então, que o contrato verbal da administração não é verbal, na verdade, né? Sempre vai ter alguma coisa escrita. Agora, podemos falar um pouquinho sobre uma outra característica desses contratos administrativos, que é o quê? A chamada mutabilidade. O que é isso, Franklin? Olha só. Dentro do direito civil, os contratos não podem ser alterados. Essa é a regra. Contrato não pode ser alterado. Se tiver que ser alterado, depende da anuência das partes. As duas partes têm que chegar em um acordo. Anuir, aceitar, concordar. Aí, a alteração. Mas, no contrato administrativo, isso não existe. Porque a administração, como regra, prevista na lei, vai estar no texto do contrato, ela poderá alterar esse contrato unilateralmente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, quando a gente fala sobre mutabilidade, é um princípio do contrato administrativo. Porque a administração pública pode alterar seus contratos. Na hora que ela bem entender, desde que estejam dentro dos limites legais. Ok? Que é contrário ao que acontece no direito civil. Porque lá no direito civil, nós temos o princípio do pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Os pactos, os contratos, os acordos, devem ser obedecidos da forma que foram celebrados. Em suma, no direito civil, direito privado, o contrato não pode ser alterado, sem a doença de todos envolvidos. No direito administrativo, a administração pode alterar o seu contrato, a hora que ela bem entender, desde que esteja dentro dos limites legais. Ok? Como última característica, e a mais longa delas, é a presença das chamadas cláusulas exorbitantes. O que é uma cláusula exorbitante? Nós já falamos que o contrato administrativo, ele é diferente do contrato privado do contrato civil. Porque no contrato privado, há igualdade entre as partes. E no contrato administrativo, há uma desigualdade. O Estado está aqui e os fornecedores licitantes estão aqui embaixo. Por essa razão, as cláusulas exorbitantes, daí o termo exorbita, exorbita, vai além da igualdade. Então, as cláusulas exorbitantes são as cláusulas que ultrapassam essa igualdade do direito privado. Então, nós podemos chamá-las de várias formas. Cláusulas de desigualdade, cláusulas de supremacia, ou simplesmente cláusulas exorbitantes. E são sete. Sete cláusulas exorbitantes que nós trabalharemos aqui. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Então, vamos analisar primeiro a cláusula exorbitante. A administração pública pode exigir garantia na execução do contrato. Para você celebrar o contrato, você tem que pagar uma garantia para a administração. A garantia, gente, é uma forma que o poder público utilizou para se proteger contra fornecedores que não executavam direito às obras e nem entregavam direito aos bens que vendiam. Então, o poder público hoje cobra um percentual que vai de 5% a 10%. 5% a 10% do valor bruto do contrato. Então, se você tem um contrato de R$ 100 mil, o poder público pode cobrar de você até 5% de garantia. E detalhe, esse 5% de garantia, a administração coloca como condição da celebração. Se você não paga, ela não celebra o contrato com você. Ou seja, ela é pretérita, ela antecede a execução do contrato. Até 5% a cobrança da garantia é feita para objetos simples. Toda vez que a gente fala em objetos de alta complexidade, elevado custo ou alto risco, a administração já pode cobrar um percentual maior, que é até 10%. Então, pense comigo. Num contrato de R$ 100 mil, você tem que recolher R$ 10 mil para o cofre público como condição de poder executar aquele contrato. É um valor interessante. É, às vezes, muito elevado. Ok? Como se paga essa garantia? A Lei 8666 prevê quatro formas que o contratado pode escolher. O contratado escolhe a forma de pagamento, não é a administração. O contratado pode pagar em precatório, o contratado pode pagar em dinheiro, o contratado pode pagar em fiança bancária ou seguro-garantia. Tranquilo? Garantia, 5% ou 10%. Até 5%, até 10%. Essa é a primeira cláusula. Vamos para a segunda. Segunda cláusula exorbitante. A administração pode alterar qualquer contrato administrativo em até 25%. Para mais ou para menos. Então, se você tem um contrato de R$ 100 mil, ela pode aumentar esse contrato para R$ 125 mil ou diminui-lo para R$ 75 mil. E essa é a regra normal. R$ 25%. É muita coisa. Agora, se o objeto do contrato for uma reforma de equipamento, de edificação como um todo, a administração pode aumentar esse contrato em até 50%. Então, se no pregão você ganhou uma licitação de R$ 100 mil e foi, por exemplo, no pregão não pode reforma, mas se for, por exemplo, uma compra de objeto, a administração pode aumentar em até R$ 125 mil ou diminuir para R$ 75 mil. Agora, se, por exemplo, numa tomada de preços, num convite, foi uma obra e foi reforma, aí pode chegar a 50% a mais, de R$ 100 mil para R$ 150 mil. E aí pode diminuir 25% também, fica os R$ 75 mil. Então, a administração pode alterar os contratos unilateralmente. Essa foi a segunda característica. Terceira característica agora. A administração pública pode rescindir o contrato unilateralmente. Veja bem, a 866 prevê rescisão judicial, rescisão amigável. Mas nós estamos preocupados com a rescisão unilateral. A rescisão unilateral acontece por duas linhas de sanção. Se a culpa é do contratado, da empresa que não fez direito, rescisão unilateral por culpa de contratado, ele não recebe indenização. Ele só recebe aquilo que ele produziu, ele só recebe o custo de desmobilização, se for o caso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando a administração quer rescindir. Não é culpa do contratado, é a administração que quer. Não gosta, questão política, mérito do administrador. Nesse caso, nesse caso, a administração vai ter que indenizar o fornecedor. Vai ter que indenizar a empresa contratada. Porque ela teve um prejuízo ali. Falamos em danos emergentes. Não podemos falar em lucros cessantes. Falamos em danos emergentes. Também, nessa mesma linha, vontade da administração, são as situações que acontecem, chamadas fatos supervenientes. Terremoto, tsunami, situações mil que podem acontecer. Que não é culpa do contratado e nem da administração. Mas a administração tem que assumir. Porque o ônus do prejuízo do contratado, quem assume é quem contratou. Então, se você está construindo um prédio e um terremoto abala esse prédio, o poder público vai ter que pagar como se ele estivesse rescindindo de forma unilateral. Não é culpa do contratado. Isso é fato superveniente. Essa foi a terceira característica. Aproveitando o momento, vamos à segunda pergunta do telespectador. Vamos verificar qual está sendo a dúvida nessa aula de contratos. Quais são os contratos celebrados pela administração pública? Ótimo. Já falamos sobre isso, né? A administração pública, em regra, celebra contratos administrativos, públicos, tipicamente falando. Mas, a administração pública também pode celebrar contratos privados. Contratos em que saímos dessa potestade pública, dessa supremacia, e fica praticamente no mesmo patamar que o particular. Nessa situação, como, por exemplo, contratos de alienação imobiliária, contratos de seguro de vida, de operações financeiras, quando o poder público se torna usuário de serviços públicos, de concessionárias ou empresas estatais, energia, água elétrica, telecomunicações, etc. Nesses contratos privados, o poder público também celebra. Então, o poder público não celebra apenas contrato público. Ele celebra também, atipicamente, contratos privados. Tranquilo? Falemos, então, da nossa quarta característica. Então, já falamos da garantia, alteração, rescisão. Agora, falaremos sobre um termo latino, que é o Exceptio No Adiplente Contractus, mais conhecido como a exceção do contrato não cumprido, onde o poder público, por incrível que pareça, pode atrasar até 90 dias suas contas. E você, fornecedor, não pode fazer nada. Se você quiser fazer alguma coisa, você tem que fazer após os 90 dias, ou seja, a partir do 91º dia, por exemplo, pedindo ali, através de um mandato de segurança, uma rescisão contratual judicial. Então, nessa situação, você tem que esperar os 90 dias. O poder público pode atrasar 90 dias. E você só pode reclamar depois disso. E um detalhe ainda, se depois disso houver situações emergenciais, atípicas, coisa assim muito diferente do cenário, o juiz pode decidir não rescindir seu contrato e a administração exigir que você o cumpra, mesmo que aquilo cause sua falência, por exemplo. situação que aconteceu no hospital aqui do Distrito Federal, onde a empresa fornecia marmita. E aí, passado 90 dias de atraso de pagamento, a empresa promoveu a ação judicial para tentar rescindir. A magistratura não concedeu. Alegando o quê? Gente, vamos parar para pensar. Imaginem, você tem um hospital com milhares de pessoas internadas sem alimento. Óbvio que depois a empresa for ressarcir e tudo, mas o importante é que naquele momento não dá para se falar apenas em atraso. Por isso que na habilitação, muitas vezes, eu tenho que verificar a saúde financeira da empresa. E se ela tem ali alguma gordurinha financeira para queimar? Quarta característica. Vamos para a quinta característica. Na quinta característica, nós falamos principalmente sobre a aplicação direta das penalidades. Nós temos quatro penalidades principais no 8666. Advertência, multa, suspensão de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. Advertência. Aviso por escrito. Você chega ali, o cara numa obra, por exemplo, o cara está sem os EPIs, está sem o aparelho de segurança, e você aplica uma advertência. Se a coisa for muito grave, pode aplicar a multa direto. Eu não preciso seguir essa sequência, tá? Advertência, depois multa. Não. Eu posso aplicar direto. E um detalhe, a multa, ela tem que estar prevista na edital, ela tem que estar prevista, os valores dela no edital e os valores dela no contrato. E ela pode ser somada a outras punições. Então, eu posso punir, aplicar a punição multa mais advertência, suspensão mais multa, declaração mais multa. Fechou? Terceira punição, suspensão de licitar e contratar. Punição regional. Beleza? Eu estou com uma situação aqui de um cliente que passou por uma licitação em uma autarquia federal, que a autarquia suspendeu ele por cinco meses de licitar, e ele só trabalha com isso. E aí a gente está tentando verificar realmente o erro foi da empresa, a gente está tentando ali pela razoabilidade, proporcionalidade, diminuir esse tempo de punição. Mas é o tempo que a autarquia deu. Por essa razão, temos que deixar bem claro que a suspensão só tem eficácia dentro daquela entidade federativa. Por isso que eu expliquei que era uma autarquia federal. Então, ele ficará suspenso de participar de licitações na União. Mas ele pode participar de licitações no Distrito Federal, pode participar de licitações no Estado de Goiás, etc. Quarta punição, declaração de inidoneidade. Essa é pesada. Olha só a ideia. Você ficará suspenso por no mínimo dois anos. Dois anos, no mínimo dois anos. Depois de passar dos dois anos, você tem que corrigir o problema que você causou. E se não corrigir, você ainda fica descredenciado. O que significa? É uma dupla punição. Eu tenho que resolver o problema e esperar no mínimo dois anos. Mesmo que eu resolvi o problema em seis meses, eu tenho que esperar no mínimo dois anos. Essa abrange todo o país. Qualquer entidade federativa no Brasil poderá rescindir o contrato com você por culpa sua, por você ter sido declarado inidoneo por alguma entidade. Por essa, digamos assim, por essa força da punição, ela só pode ser aplicada pela mais alta autoridade do órgão. Então, ou ministro de Estado ou secretário de Estado. Ok? Então, essa foi a nossa quinta característica. Aplicação direta das punições. Vamos para a sexta característica. Na sexta característica, nós temos as responsabilidades do contratado. Então, grava uma coisa. Contratado é responsável por tudo. Tudo. Encargo trabalhista, previdenciário, acordos comerciais, etc. Ele é responsável por tudo. A administração só responde pelas dívidas dessa empresa em uma situação, de forma subsidiária. Ou seja, você já tentou processar a empresa, não tem mais nada, sumiu dinheiro, aí você vai para o Estado. E apenas em dois assuntos. Na verdade, a 8666 só fala em encargo previdenciário. Ela não fala em encargo trabalhista. Então, em encargo previdenciário, a administração responde primeiro de forma o quê? Subsidiária. Ela só pode ser acionada em segundo lugar. Só que quando ela é acionada em segundo lugar, ela tem que responder por tudo. Então, a gente fala que é uma responsabilidade subsidiária e solidária para encargos previdenciários. A lei 8666 não prevê responsabilidade da administração por encargo trabalhista. A lei 8666 não prevê responsabilidade da administração por encargo trabalhista. Mas a súmula 331 do TST, súmula 331 do TST, estabelece que se a administração falhar na fiscalização do repasse do pagamento e da aplicação desse repasse no pagamento do empregado terceirizado, ela vai ter que pagar por aquilo também. Ficou claro isso, então? Então, a administração tem basicamente três tipos de responsabilidade. De acordo com a 8666, encargo previdenciário de forma subsidiária e solidária. De acordo com a súmula 331 do TST, encargo trabalhista. E pelo simples fato da obra, ou seja, problema pré-existente. Contratado, chegou lá para construir um prédio, ela não sabia, era ali um cemitério. Na hora que ela começa a cavar um cemitério, para tudo. Culpa de quem? Da administração. Aí a administração vai ter que responder. Entendemos o raciocínio? Essa foi a nossa sexta característica. Agora, a sétima característica. A sétima característica é o chamado reequilíbrio do contrato, reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. A situação é a seguinte. Contrato administrativo, via de regra, ele dura um ano, que é o tempo da dotação orçamentária. Só que existem contratos que podem ser prorrogados. O raciocínio é simples. Se o contrato administrativo dura um ano, tudo que passa disso é prorrogação. Então, quando eu falo, por exemplo, aluguel de equipamentos, eu tenho um ano da celebração original e mais 48 meses. Quatro anos de possibilidade de prorrogação. Serviços continuados, limpeza, conservação, etc. Eu tenho um ano da celebração original e mais 60 meses de prorrogação. Beleza? Lembrando que, nesses 60 meses, ainda tem mais um ano, que é uma situação excepcional. Dentro desse diapasão todo, dentro desse balaio jurídico de tantas possibilidades de prorrogação, existem situações que são aceitas e previstas como situações de reajuste, de realinhamento de preço. Por exemplo, inflação. Por exemplo, data base de funcionários. Você sabe que uma categoria profissional, por exemplo, de segurança, todo ano vai ter um aumento. Então, está previsto aquilo no contrato. O que a gente está preocupado? As situações imprevisíveis. Situações em que o cenário econômico mudou, que a gente chama genericamente de teoria da imprevisão ou rebus sic standibus. Rebus sic standibus. Nessa teoria, nós temos quatro situações em que tudo pode mudar e a administração vai ter que sentar com o contratado para fazer o realinhamento de preço. Caso fortuito ou força maior? Caso fortuito, como conhecido, mais tradicionalmente, caso fortuito, conduta humana, como, por exemplo, atentado terrorista, greve, etc. Força maior, questão da natureza, terremotos, chuvas em excesso, longos períodos de estiagem. Fato do príncipe, quando o Estado te causa um problema sem querer. Como assim, Franklin? Às vezes você tem um contrato com a administração pública e esse contrato administrativo é o fornecimento de determinado tipo de equipamento. E aí, quando o equipamento chega no Brasil, a Anvisa proíbe e fala que aquele tipo de equipamento não pode entrar no Brasil porque ofende essa e essa legislação. Veja bem, eu tenho um contrato com a União, ou melhor, com o GDF, com o Distrito Federal, mas a Anvisa que proibiu. A Anvisa querendo proteger a saúde pública atingiu o meu contrato de forma o quê? Indireta, porque ela tem uma regra que fala que aquele tipo, aqueles equipamentos, não o meu equipamento específico, mas aqueles equipamentos, eles não podem entrar no Brasil. Fato do príncipe, quando o Estado causa esse problema sem querer. Fato da administração, quando ele causou diretamente o problema e acabou onerando o seu contrato. Quando, por exemplo, ele não te entrega o terreno na data combinada para você poder executar sua obra. Ou, entregando, entrega, como a gente falou, um cemitério ali junto e você não sabia. E ali é culpa da própria administração. E para encerrar, essa quarta situação, que é imprevisível, você vai ter que buscar o realinhamento, mas é imprevisível, é chamada interferência imprevista. Os chamados problemas que são pré-existentes e que você só fica sabendo ali no momento do contrato. Então, nós temos aí as sete cláusulas exorbitantes. E, aproveitando aqui o ensejo, nós vamos responder a última pergunta do bloco. O que são cláusulas exorbitantes? Ótimo. Acabamos aí de falar sobre todas elas, né? Resumidamente, o que é uma cláusula exorbitante? São as principais diferenças entre um contrato público e um contrato privado. Na cláusula exorbitante, fica evidente a supremacia do Estado e a diferença entre esse Estado e o contratado. Cláusulas exorbitantes, então, são cláusulas de desajuste, desigualdade, desequilíbrio. E elas são sete e nós já trabalhamos elas hoje. Tranquilo, então? Bom, então encerramos esse pequeno curso sobre licitações públicas com ênfase em pregão e pregão eletrônico. Nesse bloco, especificamente o quinto bloco, tratamos das questões gerais sobre os contratos administrativos, dando atenção especial ao artigo 54, aos tipos de contratos celebrados e às sete principais cláusulas exorbitantes, com uma pequena síntese. Muito obrigado, espero que o curso tenha sido de proveito para seus estudos, né? E que você possa tirar aí bons conhecimentos e uma boa assertividade para você. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Um abraço e até o próximo encontro.